Engenhar 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 Aleluca Asas acrílicas, asanjí, asabirásas acrílicas Asas acrílicas, asas acrílicas, asabirásas acrílicas A levo, e a lequece, o paça A levo, e a lepa un paça E a alfú, a alfú niza a zemena A alfú e ale casco pánche A alfú nena a zemena E a alfú Mecind din a pere, talatia să bău Să ne-mpăzăr multul în alu E a alfú nena a zemena E a alfú nena a zemena Ar levou, e ela cresce com paz eu Ar levou, não é a semana, tu me ar levou Mestre-o em dinabére, da lá, tia, sabeu Mestre-o em dinabére, da lá, tia, sabeu Mestre-o em dinabére Mestre-o em dinabére, da lá, tia, sabeu Mestre-o em dinabére, da lá, tia, sabeu Amém. 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 Amém.